Olá a todos e todas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos continuar o estudo da lição de número 2 e vamos partir para o tópico da segunda-feira, que tem por título A Necessidade de Expandir a Compreensão. A pergunta A, o que era necessário para garantir a harmonia com respeito à circuncisão e à lei cerimonial, que apontavam a Cristo em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus? Nós vemos que realmente, foi mencionado aqui novamente em 1 Coríntios, e fala essa exortação para que os irmãos permanecessem unidos. E em Atos, fala um pouco mais a resposta da pergunta, e nós vemos que, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Nós vemos, portanto, que era um assunto que ninguém chegava a um consenso. Existia o grupo de Paulo e Barnabé, que tentavam convencer as pessoas do fato de que a circuncisão não era mais necessária, nem a obediência, a observância à lei cerimonial, mas havia também outro lado de pessoas que criam que isso era essencial para a vida cristã. Então, por isso, para decidirem esse ponto, eles foram a Jerusalém e se reuniram com os apóstolos, por exemplo, com os anciãos, que eles poderiam ali se reunir e, de fato, buscar a resposta para essa dissensão, essa discussão. Na pergunta B, que notícia os discípulos de Antioquia trouxeram? Nós vemos, continuando aqui, em Atos capítulo 15, versículos 3 e 4, que eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então, no meio dessa problemática, os irmãos de Antioquia, eles estavam realmente felizes, porque eles foram testemunhas da conversão de vários gentios. E onde eles iam, seja Fenícia, Samaria, eles pregavam, de fato, a palavra de Deus e tudo que a palavra tinha feito, a transformação que ela tinha gerado naqueles homens. Em Sketches from the Life of Paul, são os relatos da vida de Paulo, nós vemos que, ao chegar em Jerusalém, os delegados de Antioquia relataram perante a Assembleia das Igrejas, tanto o sucesso que havia acompanhado o ministério deles, quanto a confusão que tinha resultado do fato que certos fariseus convertidos declararam que os conversos gentios deviam circuncidar-se e guardar a lei de Moisés para serem salvos. Então, nós vemos aqui que eles, de fato, trouxeram essas boas novas bem no meio dessa discussão da necessidade ou não da circuncisão. Já a pergunta C, mesmo depois de ouvirem a atualização do cumprimento da profecia na conversão dos gentios, com o que alguns fariseus convertidos ainda insistiam e por quê? Em Antos, capítulo 15, versículo 5, nós vemos que alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mistério circuncidá-los e mandá-los que guardassem a lei de Moisés. De fato, eles tinham ainda essa ideia. Eles foram convertidos, eles creram que Jesus era o Filho de Deus e eles realmente se entregaram ao Salvador. Mas eles tinham também essa ideia dentro da cabeça deles da necessidade de circuncidá-los. Então, ao invés de ficarem felizes com a conversão que tinha sido operada, eles pararam e disseram, tudo bem, mas eles precisam ser circuncidados. E eles precisam também não apenas guardar os 10 mandamentos, mas guardar toda a lei de Moisés, a lei cerimonial. E aqui é falado, aqui, quando a gente lê, no segundo parágrafo, que os judeus se orgulhavam dos próprios rituais divinamente apontados e concluíram que, como Deus, uma vez havia especificado a forma hebraica de adoração, era impossível que autorizasse uma mudança, no mínimo que fosse. Decidiram que o cristianismo devia se conectar com as leis e cerimônias judaicas. Foram lentos para entender o fim daquilo que foi abolido pela morte de Cristo. Também foram lentos para notar que todas as ofertas sacrificais tinham apenas representado antecipadamente a morte do Filho de Deus. Esses símbolos encontraram a realidade, inutilizando as cerimônias sacrifícios judaicos divinamente de Carlos. Vemos, portanto, que o motivo deles defenderem tanto esse ponto era simplesmente porque eles se orgulhavam dos rituais. E eles achavam que, pelo fato de que Moisés declarou esses atos e pelo fato deles serem feitos há séculos e séculos, eles deveriam continuar sendo obedecidos e guardados. Isso é uma questão para nós também, de reflexão. Será que às vezes nos apegamos a rituais e nós nos focamos tanto nisso a ponto de rejeitarmos as coisas que Deus faz para nós e afastamos às vezes almas de se aproximarem de Jesus? Isso é uma pergunta que devemos nos fazer e que a conduta dos fariseus, ela traz para a reflexão. Que nós possamos fazer tudo em nossa vida, não apenas porque nós queremos seguir tradições, mas porque nós queremos que almas, elas se acheguem a Cristo e elas possam conhecer esse Deus tão maravilhoso e possam sentir o poder da conversão e da transformação na vida de cada uma dessas pessoas. Esse é o meu desejo e a minha oração.